oi gente começando mais um vídeo no meu canal e hoje vamos arrumar o quarto da minha filha vejo só a situação aqui é a realidade do quarto da minha duas filhas agora eu vou dar uma arrumação nele e vai ficar muito bem limpinho aqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto